Outra vez, mais uma vez Outra vez, mais uma vez Você partiu sem sequer dizer nada Mas eu só queria o teu abraço Estrendir de novo o teu cheiro Aquele abraço que só você sabe dar Outra vez, mais uma vez Outra vez, mais uma vez Você partiu sem sequer dizer nada Mas eu só queria o teu abraço Abraço de novo, sentir de novo o teu cheiro Teu cheiro Teu abraço Teu cheiro Outra vez, mais uma vez Outra vez Primeira mãe, agora tu me deixaram sozinho Eu não queria enfrentar essa vida sozinho Dentro do meu peito tem um grande vacio Tu sempre foste uma tropa, combateste um bom combate Sempre estamos no ataque, tipo a bomba do Iraque Quando eu caí de você, sempre lastrava você Me ajudava você, me levantava Eu agradeço por isso Eu agradeço por isso Daqui tu foste o primeiro Abraçar a mãe Eu carrego o teu luto E da nossa mãe Me deixaram tão só Nesse mundo tão só Silêncio pra voltar no tempo Voltaria outra vez Outra vez eu tô aqui Pra vos contar as cenas que no passado vivi O passado não foi fácil Graças a Deus tô aqui Perdi o meu pai Foi um momento difícil pra minha vida Eu não acreditei Eu caí Eu chorei Mas eu me levantei Caí mais outra vez Quando recebi a notícia Que o meu mano vazou Eu parei Eu pensei Será que é possível Terminar com essa imorto? Eu já não aguento passar por isso outra vez Eu já não aguento passar por isso outra vez Mais uma vez 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 Você partiu Sem sequer Dizer nada Mas eu só queria Teu abraço de novo Sentir de novo Teu cheiro Teu cheiro Teu cheiro Teu abraço Teu cheiro Teu abraço Teu cheiro Outra vez Mais uma vez Outra vez Outra vez, mais uma vez Outra vez, mais uma vez Outra vez, mais uma vez Outra vez Mais uma vez Outra vez Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri